Em Moreira de Cónugos mora o melhor treinador da Liga NOS no mês de janeiro. Ivo Vieira e o seu Moreirense têm dado nas vistas e o sonho do Europeu é cada vez mais uma realidade. Os Cónugos venceram três dos últimos quatro jogos e o que não venceram, empataram com o líder Futebol Clube do Porto. O Moreirense é a grande sensação da temporada e quer continuar na senda das vitórias. Tem sido muito bom, foi muito bom, asseguramos outra vez uma posição que vamos lutar por ela enquanto pudermos e isso deve-se à qualidade, ao empenho, à dedicação, à seriedade, ao compromisso que estes jogadores têm. Fantástico. Do outro lado vai estar uma equipa desesperada por pontos. O Feirense segura a lanterna vermelha e a linha de salvação está cada vez mais distante. A mudança de treinador ainda não surtiu efeito e a equipa de Santa Maria da Feira não ganha para o campeonato desde agosto. Mas Filipe Martins quer travar a série de quatro derrotas consecutivas. Certeza absoluta que vamos lutar até ao último momento. Até matematicamente ser possível. Enquanto eu for líder desta equipa eu não vou admitir que ninguém baixa os braços. Este sábado no Marcolino de Castro, Feirense e Moreirense. Numa partida para ver em direto o exclusivo no Sport TV 1 às 15h30. Portimorense e Desportivo das Aves entram em campo à procura da recuperação na jornada 23. Após uma primeira volta sem preocupações, o desempenho atual do Portimorense preocupa António Folha. Os agravios somam quatro derrotas consecutivas. A última delas na visita ao Vitória de Guimarães, por duas bobas a zero. O Desportivo das Aves regressou à zona vermelha na passada ronda, após a derrota por 3-0 na recessão ao Benfica. A equipa de Augusto Inácio soma três vitórias nos últimos cinco jogos e precisa de um bom resultado em Portimão para voltar a respirar acima da linha de água. Portimorense, Aves, para ver em direto no sábado às 6h da tarde, na Sport TV 1. No início do século XX, uma divergência de opiniões dentro do Bom Fim Futebol Clube levou a que Joaquim Venâncio, Henrique Santos e Manuel Gregório seguissem o seu próprio caminho. Foi assim que nasceu o Sport Vitória, fundado a 20 de novembro de 1910. Seis meses mais tarde, passaria a ser conhecido como Vitória Futebol Clube. Na jornada 23, o Vitória Sadino encontra-se com o seu homólogo de Guimarães, que nasceria para o Portugal do Futebol a 22 de setembro de 1922. Desde então que os dois clubes têm reclamado para si o direito a chamar-se Vitória, mas no sábado, a única vitória que interessa a sadinos e conquistadores é o triunfo na partida e mais três pontos para o campeonato. Os homens do Bom Fim vêm de uma derrota no Dragão e ainda não venceram com Sandro Mendes e estão a apenas um ponto acima da linha de água. Já os vimarãenses receberam e bateram o Portimonense, Guedes fez as passos com o golo e a equipa de Luís Castro voltou a sorrir na Liga Noz. O mesmo é dizer que voltou às vitórias antes do embate entre os dois Vitória.